Sabe o que que é? Eu tô querendo fazer mais. Ver filmes, ouvir música, alguém que jogue comigo, que me faça companhia em casa, na rua, que me deixe mais completa, entende? Você quer terminar? Não! Eu tô querendo Infinity Web 100. Infinity Web 100 da Tim, você tem 100 mega por dia pra navegar por apenas 1,99 por dia que usar. Não usou? Não paga. São 10 vezes mais internet pré pro seu computador ou tablet. Compre já seu Team Chip em uma banca. Tim, você sem fronteiras. Tchau, tchau.